Música Avisar meus inimigos que eu venci e estou de pé Jesus Cristo está comigo, nada vai avalar minha fé As pedras que me atiraram, que me feriram, causando dor Cada pedra é um degrau pra subir na escada, sou vencedor Cada pedra é um degrau pra subir na escada, sou vencedor Eu gosto de fazer versos, tocar viola e também cantar O invejoso não faz nada e não sei porque quer me derrubar Tem condições de fazer, mas não tem coragem, então não faz Vive sempre derrotado, envergonhado por Satanás Vive sempre derrotado, enganado por Satanás Dani é o homem de Deus que vivia sempre em oração Por causa dos invejosos foi lançado a palma dos leões Mas Deus é maravilhoso, ele defendeu, pois ele é fiel Deixou a boca do leão e deu a vitória pra Daniel Deixou a boca do leão e deu a vitória pra Daniel Se você é perseguido, não entristeça teu coração O próprio Jesus falou que no mundo teremos a pressão Ore pelos inimigos e entregue tudo nas mãos de Deus Jesus vai te dar vitória e vai resolver os problemas seus Jesus vai te dar vitória e vai resolver os problemas seus Se tem alguém que me odeia, sei que milhares me querem bem Se puxaram meu tapete, sei que vitória pra mim Deus tem Se queres me odiar, eu quero dizer, odiar não consigo Eu aprendi com Jesus que devo orar pelos inimigos Eu aprendi com Jesus que devo orar pelos inimigos Avisa meus inimigos que eu venci e estou de pé Mesmo que este está comigo, nada vai avalar minha fé As pedras que me atiraram, que me feriram, causando dor Cada pedra é um degrau pra subir na escada, sou vencedor Cada pedra é um degrau pra subir na escada, sou vencedor Amém!